Oi gente, hoje vamos falar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro. Foi um mês muito produtivo, eu li muitos livros. Eu lembro que no ano passado, em fevereiro, eu não tinha lido quase nada, porque eu tava só viajando e esse ano eu fiquei só em casa, então eu li muito. E quero compartilhar com vocês as minhas leituras, mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, curta o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e aqui embaixo também tem um botãozinho, seja membro, que você pode ver os seus benefícios fazendo parte do nosso clubinho, tem leitura conjunta e ao mesmo tempo você acaba apoiando muito o canal. O primeiro livro que eu terminei em fevereiro foi Nossa Música, da Dani Etkins. Eu tinha começado a ler esse livro em dezembro, no Natal, mas eu vi que era um livro muito triste pra uma data assim tão alegre e comemorativa, então eu deixei pra ler ele em janeiro e li no finalzinho do mês, então por isso que eu acabei concluindo a leitura em fevereiro. Aqui nesse livro nós temos duas protagonistas, é alternada a narrativa entre elas duas, e as duas acabam se encontrando em um hospital porque os maridos delas estão internados ali na emergência. O marido da Ellie, ele caiu no gelo e tá respirando assim só por aparelhos na UTI, e o marido da Charlotte teve uma espécie de ataque cardíaco e ele descobre que tem assim um grande problema no coração. E daí essas duas mulheres, né, em situações bem tensas, acabam se encontrando e elas duas já se conheciam da faculdade, elas eram bem amigas. E daí nós acompanhamos o passado delas, onde a Ellie era namorada do marido da Charlotte. Então é muito legal de acompanhar a história dessas duas, o passado delas, o que aconteceu que elas meio que ficaram abaladas aí com esse reencontro. E eu me surpreendi bastante assim com a história desses personagens porque eles eram três amigos, né, a Charlotte, a Ellie e o marido da Charlotte. Então é um livro que alterna entre o passado e o presente e fala muito sobre amizades, sobre reencontros, e também tem grandes histórias de amor aqui no livro também. Eu gostei muito dele, só que o final dele é um pouquinho previsível. Acho que desde o começo eu já meio que desconfiava o que ia acontecer no final, mas mesmo assim não estragou a minha leitura, eu acabei gostando muito do livro. E mais uma vez a autora conquistou meu coração porque eu tinha gostado muito de Na Curva do Tempo. Depois eu li É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, eu li ele em e-book, então vou deixar a foto aqui do lado. Esse livro é uma ficção científica, mas ele é muito mais focado no romance. A questão da ficção científica é porque são mundos diferentes do nosso e também existem viagens no tempo e acontecem vários espaços de tempos diferentes, porque nós temos duas protagonistas que são agentes de uma guerra que está acontecendo entre dois locais e cada uma é inimiga da outra, digamos assim. E elas acabam trocando cartas em segredo, ninguém pode saber que elas trocam essas cartas e começa como uma forma de cutucão, sabe? Uma fica cutucando a outra e falando que encontrou a outra em tal lugar e daí meio que acaba evoluindo para um desabafo e elas acabam refletindo e falando sobre várias coisas que elas acabam sentindo ao longo da história. E essa parte das cartas, a parte do romance, que é um romance sáfico entre duas mulheres, é muito linda, é muito poética, é muito gostosa de acompanhar. Foi a única coisa, assim, que eu gostei no livro, porque o resto, a parte da ficção científica, eu fiquei muito perdida, eu não entendi nada, eu fiquei boiando o tempo todo. Eu não entendia como que funcionavam as missões delas, como que funcionava essa viagem no tempo. Eu nem entendia direito aonde que elas estavam, em que tempo que elas estavam. Isso daí parecia que não era organizado, assim, na hora da leitura. Eu não conseguia organizar na minha cabeça aonde que elas estavam, o que que elas estavam fazendo. Era só a parte das cartas mesmo que eu conseguia aproveitar. Então, por conta disso, eu acabei me decepcionando um pouco com o livro. Ele estava nas minhas expectativas de livros cinco estrelas, mas infelizmente não rolou. E ele é um livro, assim, rápido de ler, então vale super a pena vocês conferirem pra ver se vocês acabam entendendo melhor do que eu. E eu também li A Quinta Estação, gente. Eu finalmente comecei essa série que há muito tempo eu queria ler. Eu acabei me surpreendendo muito, muito com o livro. Ele é uma fantasia bem diferente e muito bem construída. Sabe aquela fantasia que é muito detalhada em coisas que serão importantes mais pra frente? Eu senti nesse livro que ele mostra, assim, só um pedacinho do que está por vir. Mas esse pedacinho entrega muita coisa legal. Eu não sei explicar, gente. Isso faz com que a narrativa do livro seja um pouquinho mais lenta. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito fluido pra mim. Eu acabei lendo ele muito rápido, mais rápido do que eu pensava. Então, eu não sei explicar, gente, como que funciona esse livro. Porque ele é lento, mas ele acaba sendo fluido e gostoso de ler. E ele mostra só um pouquinho do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele mostra coisas muito interessantes do que a gente precisava saber. Sabe? É uma mistura, assim, bem diferente. Então, por isso que eu acabei me surpreendendo muito com o livro. Aqui, nós temos um continente que é abalado por eventos sísmicos. E existem pessoas, também, que têm poderes de realizar esses eventos, esses terremotos, por exemplo. Esses eventos geográficos. Então, tem muita coisinha, assim, que precisa ser explicada. Tem, também, outras pessoas com poderes que conseguem controlar. Esses que têm esses outros poderes, sabe? Eu não quero falar os nomes das coisas, porque é mais complicadinho. Eu vou deixar pra uma resenha que eu for fazer da trilogia completa. Mas, eu acho que deu pra entender, mais ou menos, como que é a história. Eu acho que, se você for ler o livro na surpresa, vai ser muito legal. Ele é narrado por três personagens. E nós vamos acompanhando um capítulo de cada um, assim, ao longo do livro. E o capítulo de uma delas, que é a Essun, é em segunda pessoa. E isso causa um pouco de estranheza. Mas, o capítulo das outras duas personagens é em terceira pessoa. Então, não é o tempo todo isso. E daí, você fica na expectativa de como que a história dessas personagens vão se cruzar. Se elas vão se encontrar, como que vai ser aqui na história. E no final, gente, a autora entrega, assim, uma coisa muito, muito legal. Eu gostei muito do livro. Ele acabou me surpreendendo muito mesmo. Eu fui pegando algumas dicas ao longo do livro. Mas, eu não conseguia encaixar direito como que isso funcionava, assim, na minha cabeça aqui pro livro. E daí, depois, no fim, fez tudo sentido. Então, eu achei muito legal. Eu recomendo muito que vocês comecem essa trilogia também. Eu vou dar continuidade aí nos próximos meses. Eu li também esse livro super fofo, que é Espere Até Me Ver, de coroa. Esse livro aqui é um livro jovem. E nós temos uma protagonista negra, queer e pobre. Ela não tem dinheiro pra ir pra faculdade. Então, ela necessita de uma bolsa de estudos. E ela acaba não conseguindo essa bolsa. Então, ela encontra uma oportunidade no baile de formatura da escola dela. Porque é uma espécie de evento ali na cidade. Onde os vencedores do baile, né? O rei e a rainha ganham bolsa de estudos. Então, ela entra nessa competição, que é meio que uma campanha política, sabe? Ela precisa fazer muitas coisas pra ganhar votos, pra ganhar o carisma das pessoas. Mas daí, as coisas meio que complicam. Com o fato dela se apaixonar por uma menina. E daí, ela fica com medo das pessoas não quererem votar nela por conta disso, né? Porque é uma cidade muito preconceituosa. Então, ela não se sente acolhida pra isso. Eu acho que esse é o tema mais principal do livro. Além também do fato dela ser uma menina negra ali numa competição. Onde as outras meninas são muito tóxicas. São muito meninas malvadas, sabe? Eu senti muito esse clima de meninas malvadas. Então, se você gosta de filmes, de comédia romântica. Que são muito divertidos, assim, Sessão da Tarde. Esse livro aqui combina muito. A história é muito divertida. Você dá risada algumas vezes também. E depois, é muito legal ver como que as coisas vão se transformando, sabe? Como que a personagem também vai fazendo coisas que ela imaginou nunca fazer. E ela entra em situações no qual ela vai ter que se submeter a isso. Pra conseguir a bolsa de estudos. E acaba sendo meio engraçado também. Daí, gente, eu li um livro que me emocionou muito. E eu acabei chorando com ele. Que foi Herdeiras do Mar. Esse livro que eu tenho é da Tag Inéditos. Mas ele foi lançado também pela editora Paralela. E ele é um livro que vai falar sobre as mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos uma protagonista que é mergulhadora. A família dela toda é assim. Porque as mulheres, nesse lugar onde ela mora. Usam o mergulho pra pesca. Enquanto os homens saem de barco, as mulheres pescam mergulhando. Então, elas acabam sendo muito independentes. Mas daí vem a guerra. Vêm os soldados japoneses. E acabam levando as meninas, as filhas. Todas as adolescentes, sabe? Pra guerra. E daí, eu muito inocente, pensava que tinha alguma coisa a ver de usarem eles pra guerra. Alguma coisa assim, por causa do mergulho. E não, gente. Elas são levadas pra serem mulheres de consolo. E acabam passando por atrocidades, gente. Muito fortes. Esse daqui é o livro mais forte que eu já li. Com cenas horríveis, assim, de estupro. Ele supera muito o Minha Sombria Vanessa, por exemplo. Que é um livro, assim, bem forte nesse tema. Esse daqui tem cenas muito, muito explícitas. Então, você deve tomar muito cuidado ao ler esse livro. Por causa dos gatilhos. Também tem muita tortura. É horrível, sabe? É cenas fortíssimas. E é bem no começo do livro, assim. Até a metade dele. Então, você acaba se comovendo muito com essa história. E é uma história baseada em fatos reais. Muitas mulheres coreanas passaram por isso na Segunda Guerra Mundial. E por muito tempo, isso ficou em silêncio. Ninguém falava sobre isso. É até explicado aqui na nota da autora, né? Como que ela se baseou pra escrever essa história. Eu acabei me comovendo muito com a protagonista. Nós temos duas irmãs. A irmã mais velha, pra proteger a irmã mais nova, acaba sendo levada pelos soldados. E anos depois, nós temos a narrativa dessa irmã mais nova, já idosa, com 80 anos. Tentando descobrir o que aconteceu com a sua irmã, né? Porque ela nunca mais viu a sua irmã. E nós acompanhamos aqui tudo o que aconteceu com ela. Então, gente, esse livro é incrível. Foi uma das minhas melhores leituras até agora, esse ano também. E eu recomendo muito. Se você ler ele preparado pra essas cenas, vale muito a pena vocês conhecerem a história dessas mulheres. Eu também li Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatahir. Corrigindo, eu reli esse livro. Isso mesmo, gente. Eu li ele faz um tempinho. Eu acho que foi lá por meados de 2017. Eu li o segundo livro também, dessa série. E daí, quando saiu o terceiro, que foi uns dois anos depois, três anos, eu já não me lembrava mais da história. Converso pra vocês que eu assisti muita coisa, então eu achei melhor reler. Aproveitei que saíram novas edições. Ah, vou reler essa série pra continuar ela. Acabou sendo, assim, a mesma experiência que eu tive da primeira vez. Eu acabei gostando muito do livro. Teve muitas coisas que eu não me lembrava mesmo, assim, que foram surpresas durante a história. E outras eu fui me lembrando, assim, ah, isso daqui eu me lembro, vai acontecer tal coisa. Mas foram poucas, assim, a maioria foi surpresa mesmo. E aqui nós temos também dois protagonistas, o Elias e a Laia. A Laia começa a história com o seu irmão sendo levado por uma espécie de militares ali do Império. E pra ele ser preso, né, pelo menos é isso que ela acredita, porque ela não sabe de nada que tá acontecendo. Ela fica desesperada pra ir atrás do irmão dela e salvar ele. E daí ela acaba descobrindo um grupo de rebeldes e com isso ela acaba se infiltrando como escrava de uma pessoa horrorosa. Que é uma pessoa, assim, muito importante nesse Império, a tal da Comandante. E o outro protagonista, que é o Elias, é o filho da Comandante e ele é um dos soldados ali da Academia do Império. Mas ele tem pensamentos muito divergentes de tudo que tá acontecendo. Então a gente fica o livro todo esperando o que vai acontecer quando esses personagens se encontrarem. Como que um poderá ajudar o outro, né, na missão de cada um. Nós também temos uma outra personagem da Academia ali, que é a Helene, que é a melhor amiga do Elias. Que ela também é uma personagem incrível de acompanhar e... Uma coisa que eu não me lembrava muito bem é que esse livro é muito sofrido, gente. Ele tem cenas muito fortes de tortura. Porque a Laia tá se passando por uma escrava e a Comandante é muito cruel com seus escravos. Então você também deve ir preparado pra encontrar cenas assim no livro. Esse livro aqui, gente, eu considero uma fantasia adulta. Eu não acho que ele é uma fantasia jovem adulta. E ele é muito, muito violento, assim, nessas cenas da Laia como escrava. E agora eu tô muito animada pra ler a continuação. Eu acho que eu me lembrei de algumas coisas do segundo livro. Mas ainda tem muita coisa que eu preciso reler. Então nesse mês eu vou continuar a série. Outra série que eu comecei a ler foi Miragem, da Somaya Dowd. E esse aqui é o primeiro livro de uma duologia. E aqui nós temos uma fantasia mais simples, que eu recomendo muito pra iniciantes de fantasia. E ela tem muito aquela proposta da princesa e a plebeia, onde as duas são muito parecidas. E daí eles acabam sequestrando a Manny pra se passar por essa princesa. Porque a princesa é muito odiada. O lugar ali onde ela mora foi colonizado por um império também, né? E esse império é muito odiado. Então essa princesa, ela corre muito risco, né? De sofrer um atentado. E eles colocam a Manny no lugar dela pra proteger a princesa. Então essa é a história do primeiro livro. É até um pouco parecida, né? Com Uma Chama Entre as Cinzas no quesito de ter um império opressor. E daí os oprimidos meio que quererem começar uma rebelião. Então é bem nesse estilo do livro. Mas eu achei essa fantasia um pouquinho mais simples. É mais pra iniciantes em fantasia. E ele não tem cenas violentas. Então eu acho que ele funcionaria muito pra um público bem jovem. Até pra um público infanto-juvenil. Eu acho que seria uma boa recomendação. Se você quiser saber mais sobre esse livro, tem uma resenha aqui no canal. Então eu não vou falar muito sobre ele. Porque daí vocês podem conferir no vídeo. Outro livro que tem vídeo aqui no canal também é A Segunda Vida de Missy. Que é um livro que veio no Clube Intrínsecos primeiro. E esse livro tem uma protagonista idosa. Ela vive sozinha. Ela só vive pensando nos filhos dela que estão longe. Ela até não se dá muito bem com o filho dela, Canora. Daí ela acaba contando toda a história dela sobre isso. Principalmente em relação ao marido dela. Ela sente muita falta do marido. Então nós relembramos como que foi que ela conheceu o marido. Como que foi o casamento. A chegada dos filhos. Ela tem muitas memórias assim. Então por isso que o livro vai alternando entre o passado e o presente também. E eu achei que isso quebrou muito a leitura em alguns momentos. Eu percebi que eu não estava gostando dos flashbacks. Então foi só por conta disso que o livro não foi tão bom como eu imaginei que fosse. Mas eu gostei muito das reflexões sobre a vida adulta. Sobre a velhice. Sobre como aproveitar, né? Como ter essa segunda chance. E uma coisa que acaba transformando muito a vida da Missy. É essa cachorrinha aqui na capa. A Bob. A Missy acaba tendo que cuidar dela. Então ela acrescentou muito na história. E também ela acaba fazendo uma amiga que é uma mãe solteira. Então ela se envolve bastante. Como se fosse uma filha e um netinho pra ela. Por isso que ele é um livro bem gostoso de ler. Tem uma coisa que me emocionou muito no livro. Que depois eu fiquei com muita raiva de ter me emocionado com isso. Porque eu achei que não precisava. Mas enfim, gente. Vejam o vídeo que eu falei desse livro. Porque eu também recomendo muito ele. E daí, gente. Eu li Céus Sem Estrelas. Da Isis Figueiredo. Esse livro acabou me surpreendendo muito. Eu tinha lido ele, na verdade, em e-book. Que eu tinha adquirido o e-book gratuitamente. Mas eu acabei gostando muito do livro. Porque eu comprei ele físico. Pra colocar as minhas marcações. E eu achei a capa muito linda também pra eu ter aqui. A Isis é uma autora nacional. E esse livro se passa aqui também. E nós temos dois protagonistas. Que também alterna entre o ponto de vista deles. Que é a Cecília e o Bernardo. A Cecília é uma menina gorda. E ela tem vários problemas também. De depressão, de ansiedade. Ela tem ataques de pânico também. Então o livro aborda muitos temas em cima disso. Ele fala de suicídio. Fala de automutilação. Então ele acaba sendo muito importante a respeito desses temas. Mas não é pesado. É aquele livro leve. Que aborda isso de uma forma onde você aprende muitas coisas. Você acaba se comovendo muito com a história da personagem. Mas ao mesmo tempo tem coisinhas leves. Como um romance. Tem algumas coisas engraçadas também. Tem fala sobre amizade. Fala também de escolhas pro futuro. Porque os personagens estão na faculdade. E isso foi o que eu mais gostei no livro. Porque normalmente em livros jovem e adulto. Os personagens estão na escola ainda. Saindo da escola. E aqui não. Eles já estão na faculdade. Então eu quero muito encontrar mais livros assim. Nesse período. Nessa fase do jovem e adulto. Porque foi uma fase que eu gostei muito. Assim na minha vida. Então eu me identifiquei com muitas coisas que eu encontrei aqui. Eu gostei muito do Bernardo também. Ele é o crush da Cecília. Porque ele é o irmão da melhor amiga dela. Que ela conhece desde criança. Então eles meio que cresceram juntos. E acaba sendo tudo muito fofo. Eu me surpreendi muito com o livro. Ele fala de inseguranças. Ah, ele também fala muito de família. Porque tem uma questão ali com a mãe dela. Que precisa se resolver aqui no livro também. Então o livro vale muito a pena. Vocês precisam muito conhecer essa história. Eu vou começar a panfletar esse livro aí. Pra vocês darem uma chance. Mais um livro que tem resenha aqui no canal. É o livro da tag inéditos do mês de fevereiro. Que foi Longo e Claro Rio. Esse livro aqui é um thriller. Mas ele é muito um drama também familiar. Entre duas irmãs. Uma acabou se tornando policial. E a outra. Ela é viciada em heroína. E acaba entrando aí no mundo da prostituição. Pra conseguir sustentar o seu vício. Então ela tá sempre nas ruas. E um dia. A irmã dela nota que ninguém sabe onde que ela tá. Já faz um tempo que ela tá sumida. E tem um assassino solta de prostitutas. Então a irmã dela se encaixa muito no perfil. E ela acaba se preocupando muito em saber o que que aconteceu com a irmã dela. Que sumiu ali de onde ela sempre aparecia, né? Nas ruas. Eu acho que ele é muito mais focado nisso do que no thriller do assassino. Então se vocês querem saber mais sobre esse livro. Ele é recomendação do Obama. Vejam o vídeo que tem aqui no canal. Que também vou deixar nos cards. Outro livro que também tem vídeo aqui no canal bem completo. É Os Miseráveis. Que foi a leitura do Clube de Clássicos no mês de janeiro e fevereiro. Foi uma leitura de dois meses. O livro é bem grande. E foi uma leitura que eu gostei muito. Eu me emocionei muito com o livro. Eu gostei muito de conhecer a história. Depois eu assisti o filme, o musical. Amei muito. Agora eu quero ver a série que tem. Mas, apesar de ser um livro muito bom. Com uma experiência bem interessante. Ele teve algumas partes bem cansativas. Que dava vontade de desistir. Eu acho que se eu não estivesse no clube. Talvez eu teria abandonado a leitura. Porque essas partes realmente davam vontade de pular. E abandonar. Porque não eram de meu interesse. Eram coisas mais descritivas históricas. E arquitetônicas. Então por conta disso o livro não foi 5 estrelas. Mas eu segui até o fim. Algumas partezinhas, confesso pra vocês. Que eu pulei ali das partes históricas. Só vi se não tava perdendo nada importante. E segui. Consegui aproveitar o restante do livro. E a narrativa então dos personagens. É o que acabou me conquistando. E foi um livro que eu gostei. Mas infelizmente não deu pra dar 5 estrelas. E favoritar como eu esperava que poderia acontecer. E se você quiser participar da leitura conjunta. Do mês de março do Clube de Clássicos. Tem o link do grupo aqui na caixa de descrição. Provavelmente estamos na metade da leitura. Então eu não sei se dá tempo de vocês participarem. Mas caso vocês queiram ainda participar dessa metade do mês. É só entrar no link que tem aqui. E daí tem o cronograma das próximas leituras. No mês de abril nós vamos ler 100 Anos de Solidão. Do Gabriel Garcia Marques. Então fique atento às leituras. Tem o grupo geral pra você entrar lá e ficar esperando. E falando em leituras conjuntas. Eu terminei o mês lendo Depois do Sim da Taylor Jenkins Reid. Que foi a leitura do Clube de Membros. Então se você quer fazer parte desse clubinho de membros. Tem o link aqui também. Tem um botãozinho escrito Seja Membro. Que você vê os seus benefícios. Que inclui a leitura conjunta. E você acaba apoiando o canal ao mesmo tempo. E gente, mais uma vez. A autora me surpreendeu muito. Eu acabei gostando muito do livro. Ele não é um dos favoritos. Mas mesmo assim é uma história de amor muito bonita. Nós temos aqui um casal que é casado há muito tempo. Eles estão juntos há 10 anos. E meio que eles estão numa situação. Onde eles não se suportam mais. Eles vivem brigando. E eles acham que eles não se amam mais. Então eles acabam decidindo ficar um ano separados. Sem se falar um com o outro. Pra ver se esse amor continua. Ou se realmente eles não se amam. Pra ver se dá aquela saudade, sabe? Então eles começam a fazer esse teste aí. E daí nós acompanhamos aqui no livro. Somente a protagonista mulher. E nós temos também toda a família dela. Dando o pitaco ali do relacionamento dela. Que é bem interessante de acompanhar também. Nós vemos também um pouco dos sentimentos do marido dela. De uma forma bem peculiar. Que eu não posso contar como que é. Mas eu achei bem interessante também. Mas o livro acaba sendo uma história muito bonita. Porque ela acaba descobrindo muitas coisas. Sobre o relacionamento dela. Muitas coisas sobre ela mesma. E ele traz mensagens muito bonitas. Então eu acho que pra quem tem uma história assim mais madura de relacionamento. Vai se identificar bastante com o livro. Talvez aprenda algumas coisas também. Mas eu acho que o livro dá muito gatilho. Pra quem recentemente terminou um relacionamento. Ou tá quase, sabe? Terminando um relacionamento. Porque tem coisas assim que fisgam você. Assim lá no fundo. Tipo aquela cutucada, sabe? De que aconteceu com você também. Ou que pode acontecer com você. Então tome cuidado se você tá meio estável no ramo dos relacionamentos. Porque tem coisas aqui. Que podem meio que deixar a pessoa triste assim durante a leitura. Mas eu gostei muito do livro. Eu recomendo muito pra vocês. Ele é mais no estilo de amores verdadeiros. Do que do Evelyn Hugo e Desi Jones, né? Aqueles dois livros acabam sendo bem diferentes dos romances antigos dela. E a leitura dos membros desse mês vai ser o fim da infância. Se você tem vontade de ler esse livro comigo e com os membros. Eu acho que ainda dá tempo de vocês participarem. Caso vocês entrem no clubinho. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Ou ficou com vontade de ler algum dele. Aqui do lado vai ter uma playlist com as outras leituras que eu fiz nos outros meses. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!